Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como tirar print sem usar nenhum botão aqui no seu Xiaomi Poco M6. Primeiro, entramos no ícone de configurações, descemos para baixo até a opção de configurações adicionais, acessibilidade e agora você entra em menu de acessibilidade. Essa opção já vai estar desativada para vocês, você ativa, vai aparecer essas opções aqui agora, você clica aqui do lado, nesse bonequinho e agora clica em captura de tela. Fazendo isso, vai tirar uma print da tela do seu celular, beleza? Todas as capturas de tela serão salvas aqui na galeria de fotos e outro método é passando o dedo na parte direita da tela, temos essa tesoura aqui, que você pode clicar nela e também feito uma print aí. Para editar a print, você clica em cima, pode recortar, fazer algumas edições e clica aqui em salvar. Basicamente, esse foi o vídeo, galera. Se eu te ajudei, não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.